Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Estivemos agora há pouco em Vila Garcia para recreatar alguns animais e que foram feitos pedidos de recate em nosso grupo. Eram filhotes. Ao chegar no local, encontramos este animal juntamente com os bebês. A doutora Fabiana Sargasso acabou de avaliar e vai falar para vocês o que ela pode observar. Bom, durante a consulta eu observei que ele tem um quadro, né, umas lesões na pele, lesões periocular, descamações em pontas de orelha e alguns sinais que me levam a suspeitar de leishmaniose. Aumento de alguns nervos linfáticos, né, que me leva a pensar sobre leishmaniose e iremos confirmar. Caso dê positivo, esse animal ele fica, por enquanto ele vai para a parte de quarentena, né, do abrigo e fará o tratamento, né, o tratamento preventivo em relação aos outros animais, né, então isso a gente pede a colaboração para que contribua com as coleiras, né, profiláticas que ajudam. Então, ele iniciará o tratamento, né, pertinente para o quadro e ficará no abrigo, né, sobre a tutela da ONG Arca da FEM. Como a doutora disse, pedimos a colaboração de todos. Vocês têm acompanhado a quantidade de casos complicados, casos delicados que estão se resgatando nos últimos dias. Então, eu conto com cada um de vocês. Obrigada. Obrigada.